Só este ano foram registradas mais de 2 mil batidas em postes de energia elétrica nos primeiros meses de 2023, gente. Nós estamos em maio, no meio de maio. Imagina só, é muito acidente desse tipo e quem vai falar um pouquinho pra gente a respeito desses acidentes, como que fica a responsabilidade depois, é a Larissa Dourado. Larissa, eu sei que, por exemplo, se é uma pessoa danificar o poste, tem que pagar o poste, né? Exatamente, Manuela. Então, dependendo de como é a dinâmica dos acidentes que acontecem em várias cidades aqui do estado e que acabam acertando esses postes de energia elétrica, até mesmo fazendo com que moradores fiquem sem energia, sem essa prestação desse serviço por algum tempo até que seja consertado, o motorista, sim, precisa arcar com a consequência, com o prejuízo da troca desse poste, até mesmo dos cabos de fio de energia. E aí nós vamos trazer a informação, como você bem disse, que até os 10 primeiros dias de maio foram registrados 2 mil acidentes em que carros, veículos de passeio, motos, enfim, bateram nesses postes de energia, acabaram arrancando, danificando ou deixando a questão de instabilidade desses postes. E aí foi preciso fazer o troca, foi preciso fazer o conserto desses postes. Em Goiás, a média, de acordo com o Equatorial Goiás, são de 15 acidentes por dia envolvendo esses postes de energia. E as principais cidades com o maior índice dessas ocorrências, desses registros de acidentes, são Goiânia, Aparecida de Goiânia, Morrinhos, Lusíânia, Anápolis e Jatai. Por isso, se alguém presenciar algum tipo de acidente, se acontecer isso na sua rua, em qualquer local que você passar, é preciso, Manuela, que o pessoal entre em contato com o call center da Equatorial Goiás. O número é o 0800-062-0196. Vou repetir, 0800-062-0196. E se houver vítimas envolvendo nesse acidente, é necessário chamar o corpo de bombeiros através do U-193. Então, fica ali essa ação. A Equatorial fez esse levantamento, inclusive, Manuela, como uma ação preventiva que está tendo do Maio Amarelo, que a gente sabe que é um mês de conscientização desses acidentes, dessa questão da educação, da prevenção aos acidentes de trânsito que a gente tem acompanhado, que infelizmente tem deixado muitas vítimas, vítimas com sequelas, graves lesões. Em alguns casos, até mesmo mortes que a gente tem trazido aqui no trânsito, não só de Goiás, mas de todo o Brasil. E aí também vai acontecer hoje, Manuela, lá para os colaboradores da Equatorial, uma palestra de conscientização com a Polícia Rodoviária Federal, que vai alertar sobre esses cuidados, a necessidade até mesmo dos colaboradores que estão ali em trânsito também, todas as vezes prestando o serviço no meio do trânsito, que precisam isolar áreas nas ruas e avenidas da cidade, para que possam fazer o conserto desses equipamentos também, e até mesmo para atender a população da melhor forma possível. Volto com você.